Quem com chifre fere, com chifre será ferido Além do retorno ou falha Vem com mais uma de suídes rojos É, a gente só presta, não prestando Além de fiel eu era cama, beijo e banho E mesmo assim acabo me trocando Mas amei uma vingança, pressa, fura o olho Pra ver como é bom pegar o que é dos outros Fiquei com meu rei só pra dar o troco Devolvi o recibo de couro pra essa rapariga Além do retorno ou falha, querida Dessa vez amante é que foi traída Devolvi o recibo de couro pra essa rapariga Além do retorno ou falha, querida Dessa vez amante é que foi traída Quem com chifre fere, com chifre será ferida Mas amei uma vingança, pressa, fura o olho Pra ver como é bom pegar o que é dos outros Fiquei com meu rei só pra dar o troco Devolvi o recibo de couro pra essa rapariga Além do retorno ou falha, querida Dessa vez amante é que foi traída Devolvi o recibo de couro pra essa rapariga Além do retorno ou falha, querida Dessa vez amante é que foi traída Quem com chifre fere, com chifre será ferida